e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais novidade para nós xrp agora 60 centavos pessoal aqui no coin pra pica xlm 11 centavos xdc cadê xdc xdc quatro centavos ou cinco centavos se dando começando aqui do nosso amigo Rodrigo ele colocou aqui 64 agências de banco nos Estados Unidos né não fala especificamente de qual banco né mostrou aqui banco da América mas eu acho que em geral né 64 agências bancárias dos Estados Unidos fecham em um em uma única semana com a implementação desses bancos digitais muitos outros vão fechar aguardem essa é a tendência na 50 daqui a pouco qualquer pessoa que tinha uma determinada moeda né tais bancos como cripto né será seu próprio banco não tecnologia disruptiva não esses bancos que estão operando totalmente digital não que não tem só tem um escritório matriz e não tem agentes né o espalhado no determinado no determinado país estão sacudindo os os bancos tradicionais né o por exemplo a nubank no banco só tem escritório né se não me engano só tem escritório escritório matriz banco enter só tem uma matriz no BH e eles não tem nenhum agência né espalhado de cada município não e isso que tá ah ah mexendo nos bancos tradicionais né olha esse aqui é um 64 agências fecharam né isso só nos Estados Unidos é o Rodrigo de novo a marcou eu aqui ó né um publicação pela rippo né esse cara e o vice-presidente né do operação da do Travelex né uma empresa no Brasil é o Brasil não meu nome e John Manuel Campanelli Freitas né ele trabalha no Travelex trabalha no grupo Travelex no Brasil é um grupo importante né no forex né no mundo inteiro né no Brasil temos a duas empresas temos a coitagem né temos coitagem que vende as títulos né as notas bancárias vende compra os títulos bancários e eles têm bancos né que atende as transações comerciais né aqui ó vice-presidente executivo do Travelex Bank né João Manuel Campanelli Freitas né o nosso grande desafio e para mostrar que tem um novo processo novos maneiras para fazer pagamento para os clientes no mundo inteiro agora o nosso processo é muito simples simples e fornecemos e fornecemos várias maneiras de fazer a de fornecer liquidez várias maneiras de liquidação aliás para os nossos parceiros e os correspondentes no mundo inteiro o pagamento da sistema de pagamento da Ripple né esse solução foi implementado foi implementado vamos voltar um pouquinho foi implementado aqui né não atualizamos e melhoramos o processo e traz a gente uma nova tecnologia quando inserimos a plataforma quando inserimos o UDL no nosso o processo do UDL na nossa plataforma damos mais eficiência e sabemos que tem novo mercado sobre o criptomoeda isso esse processo foi fornecido fornecido para nós para entramos em novos corredores e novos mercados né por exemplo temos 10 empresas e tem várias empresas e tem várias empresas ainda que não conseguimos trabalhar até agora o sistema da Ripple fornece a nós né para entrar nesses novos mercados né e permite a gente trabalhar nesses novos mercados né e os benefícios que traz a gente trabalhando com a Ripple é muito importante para nós né a gente trabalhar com o nosso projeto para expandir né a solução da Ripple permite nós expandir na América Latina a solução da Ripple permite nós expandir na América Latina a solução da Ripple é muito importante para nos proporcionar isso…E... mas um testemunha, sólida da boca de um vice-presidente, né de um grande grande impasmap, um grande parceiro da Ripple galera A Travelex? Travelex Bank no Brasil e diretor de operação na Onte Medio né o Navin Gupta que ele falou aqui ó Não, a Ripple é uma empresa de cripto, é uma empresa de pagamento de cripto, o pagamento agora se tornou uma pequena parte do nosso negócio, mercado de pagamento galera, nível de trilhões, 300 trilhões de dólares, não esse tamanho de mercado, ele chamou pequena para eles, porque será galera, onde eles estão se empreendendo, vamos ler aqui, Mastercard vai ser integrado no carteira XRP, criado pela Witz & Wind, nesse carteira chamada Zoom, logo, logo, a gente pode usar Mastercard, ser integrado na plataforma, para comprar ou pagar alguma mercadoria, usar no nosso dia a dia, e pode usar também, vice-versa, Mastercard para entrar, um recurso na carteira Zoom, ou vice-versa, sair recurso do Zoom, através do Mastercard, para pagar algo, né, não, só avança galera, olha esse aqui, esse, por isso o Naveen Gupta falou que o mercado de pagamento é um mercado pequeno para nós, né, é um mercado gigante, mas o que ele está querendo dizer, que é o mercado que, onde eles querem realmente chegar, né, esse mercado galera, né, nível de 4 trilhões, né, 2 4 trilhões de dólares, né, o mercado de derivativos, né, mercado de swaps, né, 400 trilhões, né, mercado de swift, né, 5 trilhões por dia, e mercado de forex, 6 trilhões, né, mercado de imobiliária, um mercado gigantesco galera, né, isso que é o alvo final da Ripple, né, chegando nesse, né, captando 1 ou 2% nesse mercado, quanto valeria cada moeda galera, né, junto com, né, utilidade, né, que a gente sabe que tem grande utilidade, né, tem caso de uso de verdade, a, o, a, o, a moeda XRP, né, onde a Ripple está se empreendendo, e aumentando a demanda, né, onde pode chegar o preço do XRP galera, galera, espero que vocês gostaram dessa atualização, né, Deus abençoe todos, até o próximo vídeo galera.